O que vale nessa vida tem um pouco do seu jeito Jeito do seu corpo, jeito do seu pensamento Jeito de gostar dos outros cada vez gostando mais Do seu jeito de falar tranquilo como quem promete faz O que vale nessa vida é ver como você aproveita Desde a hora que levanta até a hora que deita Quando escolhe a coisa certa é tudo sem receita Quando perto de você a própria confusão se ajeita bem e me vem Que a vida vale mil, mil vezes só nós dois Mil meses de amor antes de ter divulgação Se a vida é por um fio, valeu pra quem já viu Seu jeito de tocar o coração E nas noites que o tempo para e que você me abraça Sinto que o melhor da vida sempre vem de graça Sinto que o melhor momento é aquele que não quer passar E que dura toda a eternidade só só pra começar O que vale nessa vida vale como um bom presente Cai no céu o bem que a gente sente Vem como você vem antes de eu me preparar E me diz, vai ficar aqui, pois aqui é seu lugar E me vem Que a vida vale mil, mil vezes só nós dois Mil meses de amor antes de ter divulgação Se a vida é por um fio, valeu pra quem já viu Seu jeito de tocar o coração Seu jeito de tocar o coração E aí